Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, antes de falar da vitória do Igor, entendeu? Eu quero falar pra... É filha! Você quer falar também? Não? Não? Então tá bom. Meus amores, eu quero falar uma coisa pra vocês. Muita gente aí, tem umas pessoas que se incomodam com a minha alegria. Com o meu jeito de ser. E uma coisa eu vou falar pra vocês. Meus amores, eu nunca, nunca vou deixar esse meu jeito feliz, entendeu? Esse meu jeito alegre de brincar, de ser feliz. Alegre com a vida, alegre com a minha família, com a minha filha, com meus amigos, entendeu? Eu nunca vou deixar esse jeito, entendeu? Quem gosta de mim, desse jeito, amém. Quem não gosta, amém também, entendeu? Eu quero falar pra você, meu irmão. Vocês tudo aí falaram que o Igor ganhou, né? Então, eu dou a vitória pra ele, meus parabéns. Entendeu? Ele é merecedor. Gente, o prato dele tava top. O gosto tava top. Ó, parabéns. Entendeu? Gente, esse vídeo que a gente fez é uma brincadeira. Entendeu? A gente só... Eu não ligo de perder ou ganhar. O importante é eu tá participando. O importante é eu tá fazendo vocês felizes. Entendeu? Vocês alegres. Eu não ligo de pagar pro Igor, o Burger King, igual que eu paguei pro Willian. Eu não ligo de perder, entendeu? O importante é participar, né? Gente, a intenção do vídeo foi uma brincadeira pra gente se divertir, pra ter um conteúdo diferente, né? Uma brincadeira, meus amores. E por isso, então, se vocês acham que o Igor ganhou, a gente vai pagar o Burger King pra ele hoje. Vai ser aquele Burger King gigante. Entendeu? Igual que pagou pro Willian, entendeu? E outra coisa, meus amores. Nunca, nunca fala que uma pessoa roubou, tal, tal. É feio isso aí, entendeu? É feio. Não tem precisão da Anne ter roubado pra eu poder ganhar. Não tem precisão isso daí. Eu perdi pro Willian, ela podia ter roubado também. A gente podia ter armado tudo lá pra poder eu ganhar, entendeu? Só que a gente foi lá e perdi. E normal, eu paguei, entendeu? Então, não tem o porquê isso, entendeu? Então, meus amores, que é o vitorioso. Então... Aí você tem que cantar aquela música. Não adianta chorar, Reginaldo vai ter que pagar um Burger King pra mim. Fazer o quê, né? Então, deixa eu primeiramente agradecer pelos alguns comentários gentis. E eu fiquei meio triste também por ter lido algumas coisas lá que... Como o Reginaldo mesmo falou, foi muita brincadeira. Tipo, a gente fez pra se divertir. Era pra... Porque, tipo, só Deus e eu sei o que eles fazem pra alegrar vocês. Tipo, ficar até de noite pensando em algo pra alegrar o dia de vocês. Pra, tipo, colocar um conteúdo bacana na telinha do celular de vocês, do computador. Até mesmo na TV. Então, tem pessoas que falam coisas sem saber. Então, isso que entristece eles. E, tipo, é complicado essas coisas, gente. Então, vamos apoiar um pouquinho mais. Vamos ficar do lado deles. E é isso daí. Tipo, eles estão aqui pra transmitir alegria pra vocês. E quando eles lêem essas coisas, querendo ou não, entristecem. Então, gente, um pouquinho mais de amor dentro do coração. Um pouquinho mais de Deus no coração de vocês. E é isso, meus amores. Ó, alegria, felicidade. Eu sou sempre assim. A única vez que eu fiquei triste foi quando eu perdi meu pai, entendeu? Que aí eu fiquei triste. Mas, graças a Deus, estou de volta com a alegria de sempre. E eu vou sempre estar com essa alegria. E com Deus no coração. E Deus é fiel. Esse é o mais importante. Deus no coração, gente. E a alegria vem consequentemente. E agora vamos lá pagar o Burger King pra esse menino aí. E bora. Meus amores, o Igor agora vai escolher o lanche dele. Qual lanche você vai escolher, Igor? Vou pegar o maior, que eu estou morrendo de fome. Mas antes de tudo, ó o que eu tenho que fazer aqui, ó. Parabéns, rei Igor. E é isso, gente. Ele vai... Aqui, ó. Tira o boné com as coisas aqui, ó. É o campeão. Gente, ele vai escolher aquele... Isso aqui, ó. Combo. X duplo. Ele vai escolher um X duplo. Caramba, tá com fome, hein, cara. Tá ligado, hein, irmão? Então vamos... Olha o tamanho da criança. Então vamos lá comprar o lanche dele, gente. Dá um beijinho nele, filha. Dá um beijinho nele. Aqui, ó. Nele, ó. Fia, beija aqui, ó. Beija aqui. Dá um beijinho nele. Ai, que linda. Gente, desde a hora que ela chegou, ela não para de me beijar esse bichinho. Você tá linda, filha. Isso. Ó, é que princesa. Tá sapateando. Dança, filha. Dança, dança. Dança, dança. Samba, samba, dané. Vem. Vem, vem, vem. Meus amores. Paguei aquilo que eu tava devendo. Prêmio do Igor. Ele é o vencedor, então, aqui, ó. Ainda tem Mickey... Como que chama isso aqui? Big Chickens. Mickey Chickens pra ele, ó. Ó, um cheirinho nele. Parabéns, mano. Tamo junto. Agora a gente vai se deliciar. Deliciar. Com esses lanches maravilhosos do Burger King. Oh, girl, you should wear a name tie. Oh, new bitches present it, man. Oh, girl, you should wear a name tie. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Let's go. Summer's gone. I'm latching on. Don't even know your name. But you're still in my head. Underneath rays of gold. Your body, oh, so close. No, I can't forget. No. Forget, whoa. When I saw you on the dance floor. Oh, I said you who saw me first. I guess it's history now and. I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger. Well, my friends, I want to take a look at the shop. And now, I want to thank you all of you guys that sent me all these looks. That you lost a minute of your day for me to send me. Muito obrigada, oh. Um beijão pra todos vocês. E aí eu escolhi um, gente, que foi o meu preferido. E é o que eu achei que vai ser mais fácil de montar, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aí agora. Olha só, gente, é esse sobretudo aqui, ó. Que é um branco meio gelo, ó. Eu achei muito lindo esses detalhes, ó. Eu achei muito fofo. Tá bem chique assim, ó. Achei bem lindo. O tecido dele é muito gostoso. É bem quentinho pra ela. Eu achei super quentinho. Só que a única coisa é que eu quero trocar a calça por uma calça preta pra ficar mais parecido com o look, né? Que vocês me ajudaram a escolher. Então eu vou trocar a sua calça por uma preta. Mas como é conjunto, eu vou levar esse. Eu compro uma calça preta separada, né? Eu vou provar nela pra ver como que vai ficar. Olha lá, gente. Acabei de provar na Laurinho, sobretudo. Já com a leg preta. A única coisa que tá diferente é o sapatinho. O que eu vou fazer com o sapatinho dela? Eu vou colocar a bota preta. Olha que lindo, gente. O sobretudo dela. Aí, claro, também que ela vai estar com outra blusa de frio por baixo. Aí vai ficar mais cheio, né? Olha só que fofa que ela ficou. Ah, mamãe. Olha, mamãe. Que lindo esse sobretudo. Tá com perdão, né? Olha lá, aqui, ó. Eu amei seu look, viu? Mostra pra mamãe a roupa. Mostra. Mostra pra mamãe a roupa. Mostra pra mamãe a roupa. Eita, que look mais lindo. Gente, eu quero aproveitar que a loja está toda em promoção. Eu vou ver se eu acho um conjuntinho de moletom pra Laurinha. Porque lá em São Paulo, né, gente, vai estar tempo de frio também. Do mesmo jeito que é frio aqui. E aí eu vou ver se eu acho algum conjuntinho, assim, de moletom pra ela. De frio que tem a jaquetinha e a calça de moletom também. Porque moletom é ótimo, né, gente? Nesse inverno. Eu vou ver se eu acho alguma promoção. Eu volto pra mostrar pra vocês o valor que eu vou pagar nele. Olha isso daqui, gente. Que fofinho. Olha só que lindo esse detalhe aqui, ó. E eu amei ele, ó. O valor dele mesmo é R$ 59,90. Mas com a promoção, eu vou pagar só R$ 35,94, gente. Olha só que lindinho. É do jeito que eu queria mesmo, ó. Calça de moletom, ó. Com tecido bem gostoso. Lusa com toco, ó. Bem quentinho. Por R$ 35,94. Vou levar ele também. Olha o que é que eu achei dentro da loja, gente. Vê se eu aguento uma coisa dessa. Aqui, amor. Aqui, amor. Essa menina tá brincando dentro da loja. Ah, acabei. Ah, acabei. Olha que felicidade. Meus amores, dessa vez o Reginaldo não escapou. Não tem pra onde correr. Vou mostrar pra vocês o que ele tá fazendo aqui agora. Tcharam! Chegou o cara de dinheiro, Marte. Até que o pessoal tava cobrando já. Meus amores, ou eu pintava essa parede, ou eu ia dormir do lado de fora. Então eu preferi, que eu amo muito a minha casinha, então eu preferi pintar, entendeu? Gente do céu, vocês... Por que que vocês mulheres são assim? Ó, aí eu falei esse pra ela. Ana, amanhã eu pinto. Aí não deu pra eu pintar amanhã. Mas depois da manhã eu ia pintar. Aí também não deu. Gente, vocês mesmos sabem que já faz uns 15 dias que ele tá me enrolando, enrolando, enrolando. Então, bora colocar a mão na massa logo. Eu vou virar a câmera aqui pra você mostrar pra pessoal o que que você comprou, o que que você vai usar os seus materiais, tá bom? Meus amores, é super fácil, olha aqui ó, um rolo anti-pingo, entendeu? Antigota, um rolo antigota, um cabo de vassoura. Você não colocou o cabo na minha vassoura? Arranquei, pra poder trabalhar. A tinta, essa tinta aqui, gente, você vai ver, é a coisa mais linda essa tinta. Aí achei esse, consegui esse... Caçamba. Caçamba. E também, o que precisa é boa vontade. É o que eu tenho, entendeu? Eu vou pintar essa parede. Tem que ser um pintor bom, né? Tem que ser um pintor bom. E olha aqui ó. Olha a roupa de material que eu trabalho dele. E não vou me sujar, você vai ver. Ah, então eu vou mostrar pra pessoal esse pingatinho tá aí, olha. Bora lá? Bora então. E aí Tchau. Bom dia, meus amores. Gente, o Reginaldo terminou de pintar a parede ontem à noite. E aí eu quis esperar até agora de manhã pra parede estar bem sequinha. Pra eu conseguir mostrar pra vocês como que a parede realmente ficou. O resultado dela, ela ficou muito linda. E eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só como que ficou lindo, gente. Esse cinza que eu e o Reginaldo escolhemos pra nossa cozinha. Olha só o contraste que dá ali, ó, com o branco. O destaque que dá, como que fica lindo. O Reginaldo já colocou todas as tampinhas da tomada. Olha só que legal. E esse cinza, gente, a gente escolheu pra combinar ali com os puxadores do armário. Pra combinar com a nossa persiana ali, ó, com o nosso micro-ondas. Até com o papel de parede que também está tudo combinando. Ficou muito lindo, eu gostei bastante. Aí agora, então, a gente vai colocar os quadrinhos. Eu coloquei todos os quadrinhos aqui na mesa pra gente ver a posição que a gente vai querer colocar. Eu e o Reginaldo já colocamos mais ou menos ali na parede pra gente ter uma ideia, tá? Esses três aqui, ó, esse grande, esse outro grande. E esse outro aqui a gente vai colocar nessa parede aqui, a cinza, certo? E aí esses três pequenininhos aqui a gente vai colocar aqui nessa parede do papel de parede. Que é essa parede aqui, tá vendo? A gente vai colocar e depois eu mostro pra vocês o resultado, ó. Esses três pequenininhos aqui que a gente mostrou pra vocês. E esse aqui vai na parede cinza. A gente vai colocar agora, então. Olha só, meus amores, como que ficou os quadrinhos na parede. Além da pintura, que já tava dando um destaque bem legal na cozinha. Agora com os quadrinhos ficou mais linda ainda. Eu amei o resultado, gente. Gostei mesmo. E o outro lado ficou assim, meus amores. Olha só que lindo que ficou os quadrinhos. Deu mais um destaque aqui no nosso papel de parede. Eu gostei bastante. E é isso, meus amores. Agora falta pouco pra nossa cozinha ficar pronta. Mais um sonho realizado. Vai ficar faltando somente agora a pia, a minha mesa e o nosso lustre também. Mas até agora, gente, tô muito satisfeita. Mais um sonho realizado. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, hoje é sábado. Eu vou estar arrumando minhas malas pra gente viajar. A gente já vai viajar amanhã, meus amores. Eu tô muito ansiosa pra ir pra São Paulo. Pra ir no nosso evento da premiação. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Se inscreva no canal, tá bom? Siga a gente lá no nosso Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri